Na semana passada eu fiz um vídeo elencando 10 personagens de Harry Potter que nós não sabemos a casa de Hogwarts. No entanto, como vocês sabem, muitos personagens importantes que deixaram sua marca na história bruxa ficaram de fora da lista. E por isso, nessa segunda parte, vamos classificar mais 10 personagens do mundo mágico em suas respectivas casas, baseando suas personalidades e ações. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcís Yamamoto e antes da gente começar essa segunda listinha aqui, já vai, aproveita e deixa teu like. Essa ajuda é muito importante pra gente, precisamos bastante, galera. A gente tá numa pegada, numa meta até o fim do ano de conseguir bater esse sonhado 100 mil inscritos. Apenas 5% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritos. Vamos ajudar, vamos dar uma aumentadinha nessa marca aí, ajuda a gente, beleza? Valeu de coração. Kingsley Chacoball, um auror renomado e membro da Ordem da Fênix, exibe várias qualidades clássicas da Grifinória. A sua bravura, coragem e senso de justiça são inquestionáveis. Como o auror, ele enfrentou alguns dos bruxos mais perigosos, sempre com grande coragem e nervos de aço. Kingsley mostrou-se um verdadeiro líder e protetor, tanto durante a batalha contra Voldemort, quanto durante o seu tempo contra o ministro da magia, provando ser um verdadeiro Grifinório. Rufus Scrimgore, o ministro da magia que sucedeu ao Cornelius Fudge, é um outro personagem que encaixaria perfeitamente na Grifinória. Rufus foi um auror respeitado antes de se tornar ministro e demonstrou enorme coragem ao recusar entregar Harry Potter a Voldemort, mesmo sob tortura. Seu último ato de bravura ao enfrentar a morte com dignidade e sem trair os seus princípios é a verdadeira essência de um Grifinório. Ludo Bagman, Grifinória O Ludo Bagman era um jogador de quadribol excepcional, atuando como batedor para a Winborn Wespes e, posteriormente, para a seleção inglesa de quadribol. A sua carreira esportiva foi marcada por bravura e habilidade notáveis em campo. Bagman se destacou tanto no esporte que sua popularidade o levou a uma oposição de destaque no departamento de jogos e esportes mágicos do Ministério da Magia. A coragem e a audácia necessária para se destacar em um esporte de alto risco como o quadribol são características marcantes da Grifinória. No entanto, apesar de seu sucesso inicial, Ludo Bagman enfrentou sérios problemas. Ele foi acusado de passar informações ao comensal da morte, August Rockwood, embora tenha sido absolvido dessas acusações. Essa situação destacou a sua imprudência e falta de discernimento, traços que podem ser associados a um tipo específico de coragem impulsiva e, às vezes, mal orientada, típica de alguns grifinórios. Um dos aspectos mais notórios da vida de Bagman foi seu vício em apostas. Ele frequentemente se envolvia em jogos de azar e acumulando dívidas enormes, especialmente com os duendes. A sua disposição para apostar grandes somas de dinheiro, mesmo quando sabia que não poderia pagar, revela uma combinação de coragem imprudente e otimismo irrestrito. Isso também demonstra um lado irresponsável, mas audacioso, que é uma característica de alguns grifinórios menos convencionais. Embora Ludo não possua a bravura tradicional e a nobreza moral de muitos grifinórios, ele se encaixa em uma linhagem de personagens que segue seus instintos e agem com um tipo de coragem impulsiva. Madame Olympe Maxim, diretora da Academia de Magia de Bulbatons, é um excelente exemplo de uma lufa-lufa. A sua lealdade a Dumbledore e a causa contra Voldemort demonstra seu compromisso e dedicação, mesmo ela tendo passado por muitos preconceitos na sua vida por ser meio gigante. Além disso, ela é uma líder justa e protege seus alunos com fervor. A sua natureza gentil e trabalhadora são traços que se alinham bem com os valores da lufa-lufa. Igor Karkaroff, Sonserina O Igor Karkaroff, o diretor de Durmstrang e ex-comensal de Voldemort, é um candidato claro para Sonserina. A sua busca incessante por autopreservação, traindo outros comensais de Voldemort para escapar da prisão após a queda de Voldemort, mostra a sua astúcia e auto-interesse. Além disso, ele manipulou o torneio tribruxo para favorecer o seu aluno, demonstrando disposição para trapacear, para alcançar seus objetivos. Sua liderança em Durmstrang também reforça suas qualidades de Sonserina. Tina Goldstein, Grifinória Tina Goldstein, a ex-Aurora e protagonista de Animais Fantásticos, é um exemplo claro de uma Grifinória. Ela demonstra uma personalidade forte, age de acordo com suas emoções e mostra grande coragem ao enfrentar os perigos para proteger os outros. A sua determinação em lutar contra a injustiça e proteger os mais fracos é uma marca registrada dos valores da Grifinória. E como vocês devem lembrar, a Tina agia muito impulsivamente, quase como Harry Potter fazia. Muitas vezes ela se metia em perigo por causa da impulsividade e, claro, nada disso seria possível sem a sua coragem. Algo um tanto diferente da sua irmã, que nos leva para a próxima personagem da lista. Queenie Goldstein, Corvinal Queenie Goldstein, irmã da Tina e uma legilimente extremamente talentosa, se encaixa perfeitamente na Corvinal. A sua curiosidade constante, especialmente em usar suas habilidades para ler mentes e descobrir mais sobre as pessoas ao seu redor, demonstra sua ambição pelo conhecimento. Diferente da sua irmã, ela estudava seus inimigos e as pessoas ao seu redor graças à sua habilidade, o que a permitia que ela agisse mais pela razão. Fora isso, a sua inteligência e criatividade ao utilizar suas habilidades são características típicas da Corvinal. Rita Skeeter, Sonserina Rita Skeeter, a repórter escandalosa do Profeta Diário, é a personificação de uma Sonserina. A sua ambição desenfreada, disposição para manipular a verdade e explorar os segredos dos outros para o seu próprio ganho, são traços clássicos da Casa de Serpente. Rita usa sua inteligência e habilidade metamorfomagia para conseguir informações exclusivas, mostrando sua astúcia e engenhosidade. Acho que todo mundo aqui concorda que não existe outra casa a não ser a Sonserina para essa pessoa. Batilda Backshot, Corvinal Batilda Backshot, a renomada historiadora e autora de História da Magia, é uma escolha óbvia para Corvinal. A sua inteligência, conhecimento profundo e curiosidade pela História Mágica são traços que definem como uma verdadeira Corvinal tem que ser. A sua capacidade de compilar informações complexas de forma interessante e acessível para os leitores demonstra sua criatividade e paixão pelo aprendizado. Ariana Dumbledore, Lufa Lufa Ariana Dumbledore, a irmã trágica de Alvo Dumbledore, exemplifica algumas das qualidades centrais da Lufa Lufa. Apesar de seu destino infeliz, a sua natureza gentil e seu sofrimento ao tentar controlar sua magia instável mostram uma vulnerabilidade e o desejo de pertencer que são centrais aos valores da Lufa Lufa. A lealdade e o amor de sua família por ela, especialmente de Albert Forth, refletem a importância da comunidade e do apoio mútuo que são fundamentais para a Lufa Lufa. Tá aí galera, mais um vídeo de classificando personagens de Harry Potter que ainda não tinham casas de Hogwarts. E você aí já me deixa nos comentários aqui que eu quero saber a tua opinião sobre esses 10 personagens que eu falei. Se você discorda de algum deles, acha que eles têm uma casa diferente, deixa aqui nos comentários que eu quero ver a tua lista. Bom galera, se você tá comigo aí até agora, já não esquece, deixa teu like, a tua inscrição é rapidinho, é muito simples, você consegue ajudar um monte a gente fazendo isso. E se puder, se torne membros no canal galera, ajuda mais ainda a gente conseguir manter os trabalhos aqui, manter a qualidade e até aumentar. Que é isso que eu sempre quero, que é isso que eu sempre almejo aqui pra vocês, trazer o melhor possível que eu possa entregar pra vocês aí. Que eu espero de verdade que eu esteja agregando alguma coisa, eu espero de verdade que eu esteja satisfazendo vocês. Se puderem também já deixa nos comentários como está indo o canal, que vai ser interessante ter esse feedback também. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!